É de suma importância o Guia de Turismo ter um conhecimento bastante aprofundado e bem amplo da história do país. E aqui em Minas Gerais nós temos a oportunidade de vivenciar o Brasil Colônia, um período tão importante e que ainda está estampado nas cidades de Minas Gerais. Cidades que são originais, que são ricas em história, ricas em cultura, que são tão particulares em cada uma e em seu aspecto. De início vamos caminhar por aqui, Tiradentes, onde veremos alguns dos lugares que fazem esse lugar ser tão rico em cultura e em história. Oi gente, já começou, tem um monte de tempinho, então estamos aqui andando na rua, a caminho dele na Gerais. Já foi servido o serviço de bordo, eu e o Brian, e estamos aqui. Olha que vista linda. Cheio de saquinha, estou saindo da parte ilustrial, e a minha companheira de assento, é Mônica. E é isso aí. E aí, você só faz a parte de você. Já sei, tem um capeta que eu conheço, mas eu não vou conseguir. É Sônia! Sônia, o que aconteceu? Olha isso. Grava aqui. Olha lá. Enquanto isso, no banheiro. Gente, a menina está presa mesmo. Não! Se sair do controle, eu não vou. Está viva! Oi gente, estamos aqui na nossa primeira parada técnica. Estou passando mal. Estou muito enjoado. Estou tentando andar um pouquinho para poder passar o enjoo. Estamos aqui parados. No grau silvios. Comprei uma bolinha para ver se passa o enjoo, mas nada. Vamos ver se eu arranjo um... Um remedinho de enjoo. Nem acredito, chegamos no restaurante. Eu passei mal, mas melhorei, tomei o remédio, fez efeito. Dormi. E agora vamos comer. Vamos fazer o que agora, Leandro? Vamos fazer o que agora? Vamos comer, graças a Deus, cheio de fome. Ai... Ai gente, comi a pampa lotada aqui. Não quero mais nada. Dividi até com os cachorros que estavam em volta. Ai, que bonitinho. E esse negocinho. Já. E que legal, tem música aqui dentro. Ah, deu para tirar foto. Ai, deu para comer aqui, né? Trazer o prato. Legal, era para me trazer o prato para cá. Olha o gatinho. O que aconteceu? Oi, oi. Oi, oi. Aqui é a vaquinha, quer dizer, os boi. Não suba, boi bravo. E vamos embora. A gente ainda... A gente não chegou no nosso destino. Vamos para Tiradentes. Chegamos em Tiradentes e olha o clima. Chuvoso. Como fazer um guiamento com chuva? De guarda-chuva. Caraca, mó tempestade, hein? De frente à capela de São Francisco de Paula, é possível ter uma das vistas mais bonitas da cidade de Tiradentes. Desse gramado também é possível ver esse cruzeiro, que é datado de 1718. O ano em que a então Arraial de São José foi elevada à categoria de vila. E essa vista é muito bonita. Aqui por onde passamos agora, existe uma ponte que é muito conhecida. A gente não se chama Ponte das Forras. Ela liga os largos das forras ao largo das mercês, no cerdo histórico de Tiradentes. Essa charmosa construção de pedra, datada do século XVIII, passa sobre o ribeiro Santo Antônio, avulente do Rio das Mortes. Importante curso d'água da região. É possível que o nome Ponte das Forras é do Largo, e do Largo faça referência a grande quantidade de escravas alforreadas, escravas livres, que transitavam pelo local. Próximo a ponte. Partem passeios em pequenos cavalos, ideal para transportar crianças com segurança. Agora estamos indo ao caminho da igreja Nossa Senhora das Mercês. Ela foi construída na segunda metade do século XVIII. A igreja é representante do estilo rococó, que exibe pinturas, esculturas e adornos visualmente menos intensos do que as obras de barrocas. A igreja é aberta a visitação gratuita, e está localizada no Largo das Mercês, perto da Largo das Forras, no centro histórico de Tiradentes. O Largo das Forras é mais do que a principal praça de Tiradentes. Para os habitantes da cidade, trata-se de um ponto de encontro, em que é possível jogar cartas, ver apresentações culturais, ou simplesmente conversar. Para os visitantes, é um local que concentra a grande quantidade das pousadas, restaurantes, lojas de artesanato e serviços de informação aos turistas. Podemos, é claro, fazer passeios pelas famosas charretes coloridas aqui em Tiradentes. Parece que a gente volta no tempo aqui, com essas ruas, pé de moleque, esses casarões antigos. Bem típico, período Brasil Colônia. Essa daí é a igreja de São João Evangelista. No altar-mor, está enterrado o ilustre Tiradentino, compositor de músicas sacras, Manuel Dias de Oliveira. Seu interior apresenta estilos rococós, construído pelos homens mulatos. Então, vamos de história? A cidade de Tiradentes, onde nos encontramos agora, foi fundada por volta de 1702. É isso mesmo. Onde os paulistas, ou melhor, os bandeirantes, descobriram ouro nas encostas da Serra de São José, dando origem a um arraial que batizaram com o nome de Zé, Santo Otônio do Rio das Mortes. O arraial, posteriormente, passou a ser conhecido como o Arraial Velho, para diferenciá-lo do Arraial Novo do Rio das Mortes. A atual São João del Rei. Em 1718, o arraial foi elevado à vila com o nome de São José, em homenagem ao príncipe Dom José, que seria o futuro rei de Portugal. Passando, em 1860, a categoria de cidade. Durante todo o século XVIII, essa vila, a vila de São José, viveu da exploração de ouro e foi um dos importantes centros produtores de Minas Gerais. Agora, imagina comigo, uma obra de arte com 482 quilos de ouro. Pensa no tempo e nos recursos necessários para produzir algo desse tipo. Estamos falando da Matriz de Santo Otônio. Construção datada do século XVIII, é uma das principais atrações turísticas daqui de Tiradentes, situada em um dos locais mais elevados daqui da cidade. A igreja pode ser vista de quase todos os pontos, como uma espécie de lembrete para indicar a posição de destaque da religião, sobretudo no período colonial. É realmente uma obra grandiosa de arte, um tesouro nacional, com elementos que tornam esse lugar imperdível. Existe um relógio bem antigo de sol, que é bem peculiar, conhecido por poucos. Ele possui duas fases, para indicar as horas durante o inverno e o verão. A fachada é a obra de Aleijadim, com destaque para as belas torres. O interior da igreja é mais impressionante ainda, com muitos detalhes e inaugurado, sobretudo na Capela Mor e nos seis altares, que apresentam esculturas impressionantes. O impotente órgão, que foi construído em Portugal entre 1785 e 1788, é outra atração daqui. Ah, e também nas noites de sexta-feira, a matriz de Santo Antônio apresenta um belo evento musical, que se chama Concertos ao Órgão, que pode ser acompanhado por todos aqui que chegam para apreciar a cidade, mediante a compra do ingresso, que é aqui mesmo na igreja. Ficar lá parados, e eu e algumas pessoas vamos ver os outros atrativos que tem que pagar, para entrar, que a gente já passou. Agora a gente vai lá com calma. Aproveitar que está aqui, né? Não sei quando eu vou voltar aqui. Vamos ver tudo. Estamos aqui, gente. Descansando. Mentira, não estamos não. A gente está aqui apreciando o teto da casa do Padre Toledo. O Museu Casa Pedro Toledo. Oi, gente. Estamos na minha casa. Vamos assistir Netflix nesse sofá maravilhoso. Sejam bem-vindos. Essa casa imponente, digno do poderoso vigário da Camorca do Rio das Mortes, o Inconfidente Padre Carlos Corrêa de Toledo e Melo, sem dúvida merece uma visita. Foi a casa mais rica da vila de São José del Rei. Segundo a história, aqui ocorriam reuniões dos Inconfidentes, além de ter sido o palco da festa de batizado de dois filhos de Alvarenga Peixoto e Barba Eliadora. São 16 cômodos, vários deles com pintura no forno, um porão, um pátio e uma residência anexa. O solar por si só já é lindo. Dizem que o padre gostava de tudo muito chique. Tinha móveis pintados, porcelana fina da Índia e de Lisboa. Alguns objetos podem ser encontrados aqui. Ok, ok, mas por que cidade de Tiradentes? No fim do século XIX, os republicanos redescobriram a esquecida terra de Joaquim José da Silva Xavier. É, o tão conhecido O Tiradentes fazem uma visita cívica à casa do Vigário Toledo, onde se tramou a Inconfidência Mineira. Mas foi o inflamado Silva Jardim, que de passagem por São José, sugere em seu discurso que o nome da cidade fosse trocado para o do herói. em um lugar de um rei português. Tendo duas horas de viagem daqui de Tiradentes para o Ouro Preto. Sem dúvida. Vamos lá. Gente, gente... Estamos dentro desse ônibus. Há três horas, desde quatro horas da tarde, já são sete e meia. Não chegamos ainda no Ouro Preto. O povo tá aloprando aqui, não aguenta mais. Quê que eu tava mais? Já teve de tudo aqui. Meu Deus. Parece que tá chovendo muito, meu Deus. A gente tá só subindo, subindo e saindo. Tem que chegar no céu. Música Graças a Deus, estamos chegando, né? Isso aqui é óbvio, né? Que demora, né? Música